Música Estamos de volta com o Meio Norte Repórter. Quero falar para vocês do Centro Universitário Uninova Fábio, que está com inscrições abertas para o Mestrado em Saúde da Família. Estão sendo oferecidas 20 vagas nas seguintes linhas de pesquisa. Formação de Recursos Humanos na Atenção à Saúde da Família e a Saúde da Família no Ciclo Vital. Confira o edital completo no site www.uninovafap.edu.br Enquanto busco mudanças, enquanto faço projetos, enquanto realizo, enquanto cresço, meu desenvolvimento é para você. Uninova Fábio. Agora o primeiro e único centro universitário do Piauí. Esta conquista também é sua. Acesse www.uninovafap.edu.br e saiba mais. Uninova Fábio. Sempre melhor. E agora é hora de irmos à nossa sala de entrevistas, onde a jornalista Cátia Rodrigues conversa com Silvia Suzane, gerente do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação do Piauí. Música Pois é, e hoje no programa nós estamos falando do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Pois é, gente, desde 2009, o Enem, ele vem passando por mudanças significativas, principalmente porque tem sido um dos principais meios de acesso dos estudantes, das universidades e faculdades de todo o país. E para falar sobre o acesso tão importante, nós convidamos, estamos recebendo aqui, a gerente da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, a Silvia Suzane Barbosa. E é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada. Silvia, como é que é feito o trabalho de vocês lá na Secretaria? O Estado, ele oferece algum programa para os estudantes que desejam enfrentar o Enem? A gente tem o mais saber que tem as formas, durante o período da tarde e aos finais de semana, ele funciona como preparatório para o Enem. Então, os estudantes podem fazer em qualquer um dos municípios que nós temos. Hoje nós já atendemos 180 municípios do Estado com a mediação tecnológica. Então, a gente pretende chegar aos 224 municípios em pouco tempo, já atendendo hoje esses 180, e a frequência é muito boa e a gente tem notado, assim, muita satisfação neles com os resultados que eles têm encontrado a partir dessa formação para o Enem. Mas também temos preparatório nas próprias escolas que faz revisões contextuais durante o período de segundo semestre. A partir de julho, a gente vai começar com as revisões contextuais e também aquelas revisões grandes que acontecem, inclusive uma que começa às 18 horas, de um dia e termina às 6 horas do dia seguinte. Então, eles também... E que também é transmitido pela mediação tecnológica para todo o Estado do Piauí. Mas já, já a gente vai voltar para essa questão das revisões. Vamos voltar um pouquinho mais à questão do Enem. Silvia, eu queria que você fizesse uma avaliação das mudanças significativas que o Enem trouxe, melhorou com essa implantação dessa nova sistemática de acesso às universidades? Com certeza, porque hoje o Enem, além de ser um acesso à universidade pública, também é um requisito para o ProUni, que são vagas nas universidades particulares, como também é requisito para programas como Ciência Sem Fruteira, para o programa FIES, que é de financiamento para o estudante. Então, com isso, o estudante tem acesso a esses vários programas, sem falar no número de vagas, que hoje o estudante tem possibilidade de estar concorrendo, tanto no Estado do Piauí, quanto em qualquer um Estado, com um único sistema, com uma única avaliação. Se a gente for pensar em anos anteriores, como acontecia, nós tínhamos número de vagas reduzidas, e alguns cursos que nem existiam, ou não existem ainda até hoje aqui, o estudante vai poder estar concorrendo nesse exame que é feito aqui mesmo, em Terezina. Democratizou mais o ensino. Com certeza. E a gente voltando, vamos falar de números, assim, de uma forma geral. Na sua avaliação, o Enem, como é que ficou o ingresso dos estudantes piauiense da rede estadual, nas universidades públicas? Esse acesso melhorou? É um número satisfatório? Ou ainda estamos longe de alcançar esse número? A gente não considera ainda satisfatórios. A gente já tem grandes exos, principalmente, quando hoje a gente encontra nas nossas escolas um número elevado de alunos que passam para os cursos considerados de mais status e que anteriormente eram mais difíceis de passar, né? Aqueles que a gente cita como Medicina, Direito, Engenharias. E hoje a gente já encontra um grande número de nossos alunos entrando para esses cursos, né? Então a gente acha que já foi um avanço. Não é ainda satisfatório. A gente pretende avançar. Já é um grande começo, né? Com certeza. Ô Silvio, voltando para os cursinhos. A Seduq, ela oferece os cursinhos específicos para os estudantes da rede estadual? Sim, os cursos que acontecem, a mediação tecnológica e também as revisões. São já específicos para esses alunos. E quais são as principais disciplinas que são ministradas? Todas as disciplinas? Não, são todas as disciplinas. A mediação tecnológica acontece com todas as disciplinas durante o ano e também a revisão que acontece no segundo semestre também é assim. Agora a gente só vai poder informar as datas das revisões a partir do segundo semestre. Então a data da revisão e inclusive o espaço porque o ano passado a gente não conseguiu fazer no Verdão. Então a gente só vai conseguir realmente afirmar depois que a gente fizer esses contatos, né? E quem pode participar desses preparatórios? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa participar, inclusive não sendo alunos da rede. É aberto para toda a comunidade. Não precisa de inscrição? Não, tem inscrição prévia porque a gente tem assim, uma média são 8 mil alunos em média que participam. Então a gente tem que ter o número anteriormente, tem inscrição. E aí para a gente finalizar, eu queria que você falasse mais um pouquinho do Enem, das possibilidades do Enem, das vantagens e desvantagens também, se é possível. É, a gente, a grande vantagem é justamente o acesso à universidade que hoje é unificado, né? Que é através do Sisu, como também a questão do ProUni, que também está sendo como requisito também para o ProUni, para o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa, e também para o FIES, como também para o ensino tecnológico, né? Então é um grande, né? Já é um grande ganho. Eu não vejo no momento nenhuma questão negativa. Porque já foi bastante criticado, né? É, mas assim, a gente sabe que a gente vem avançando, né? A questão da linguagem de Libras, que já alcançamos, a questão da linguagem visual, que são avanços que anteriormente a gente tinha dificuldades, e que a gente já vem mudando. Inclusive a questão do sistema de esse ano, vamos ter um sistema de segurança maior, né? Por conta de algumas crises que aconteceram no passado. Esse ano já tem também um sistema de detector de metal. Algumas questões nesse sentido aumentada para a gente melhorar a questão de segurança também. É, e esse ano o Enem vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. Qual o recadinho que você dá para essa meninada, juventude que está se preparando para esse momento tão importante? Primeira coisa que todo mundo precisa construir suas metas, né? Fazer um plano, construir as metas, e a partir daí trabalhar em cima dessas metas. Quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade? A partir das maiores dificuldades, começar por aí. Trabalhar mais, você tem mais dificuldade, e aí você vai realmente conseguir alcançar a sua meta. Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas, no dia 8 e 9. A questão da ansiedade é justamente, se você trabalhar bem essas metas, você se sentir seguro, a gente acredita que a ansiedade também vai estar melhorada. Pois, querida, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Cátia. Então, meninos, jovens que estão se preparando, boa sorte para vocês. Volto com você, Pedro, no estúdio, mas antes, meu agradecimento especial às lojas Kemp, que sempre me vestem. Veja em instantes, vamos conhecer uma jovem que, através do Enem, ainda cursando o ensino médio, ingressou em uma faculdade, mas teve que recorrer à justiça para começar a estudar. E ainda, os cuidados para fazer uma boa redação. E ainda, os cuidados para fazer uma boa redação, E ainda, os cuidados para fazer uma boa redação, E ainda, os cuidados para fazer uma boa redação, E ainda, os cuidados para fazer uma boa redação,